O agro, referência na produção de açúcar e etanol. Começa agora, o Folha no Ar, primeira edição. Sexta-feira, vinte e três de junho de dois mil e vinte e três, começa agora pela Folha FM, noventa e oito vírgula três emissora do grupo Folha da Manhã de Comunicação, mais um Folha no Ar. São sete horas e cinco minutos em Campos, muito bom dia, seja bem-vindo, bem-vinda a partir de agora as principais informações pra você começar bem aí este novo dia, sabendo de tudo que está acontecendo em Campos e toda a região, ao vivo aqui pela Folha, ao vivo pelo Face, pelo Instagram, ao vivo também pelo YouTube e pela Twitch TV. Você pode acompanhar esse programa também, daqui a pouco em podcast e logo mais às dezessete horas, reprise na plena TV. Hoje o Instituto Nacional de Meteorologia prevê mais um dia de frio aqui pra região, aliás, essa noite, eh, temperatura caiu bastante, neste momento faz quinze graus aqui pelo centro e a mínima é de catorze, a máxima pra hoje é de vinte e oito graus, tá esquentando um pouco durante o dia e a noite, né? Esfria bastante, deve ser assim amanhã, dia de São João, Batista deve esfriar muito como é o tradicional, né? Dia de de São João. No programa de hoje, na bancada com o Aloysio Abreu Barbosa e com o Rodrigo Gonçalves, nós vamos conversar com o Cristino Áureo, Cristino já está conosco, ele foi deputado federal, ex-deputado estadual e também ex-secretário do estado do Rio de Janeiro. O Cristino vai falar hoje sobre o empoderamento do legislativo e o Brasil de Lula e Lira também faz uma análise aí do governo Cláudio Castro, a ascensão do Rodrigo Bacelar na Leste que por motivo de viagem a partir de amanhã assume o governo do estado, viagem do governador e do vice-governador e o Rodrigo então eh será o interino por cinco dias, Rodrigo Bacelar e o Cristino ainda comenta no programa de hoje sobre os governos Welbert em Macaé, o Vladimir em Campos e tenta projetar aí as eleições de dois mil e vinte e quatro. Desde já Cristino, obrigado pela sua presença, rapidamente só passar aqui pelas manchetes do portal folha um ponto com ponto BR e a gente já começa aí esse bate-papo. No oferecimento de proteus, serviços de saúde e medicina ocupacional, qualidade certificada ISO nove mil e um dois mil e quinze, Unimed Campos, cuidar de você, esse é o plano, laboratório Plínio Bacelar e vacina Plínio Bacelar. Agora com um aplicativo exclusivo, você pode baixar esse aplicativo gratuito e acompanhar os resultados de exames, histórico e muito mais. No portal folha um ponto com ponto BR, reconstituição da morte de jovem militar é realizada no exército de campos, procedimento deve acontecer até hoje e está sendo acompanhado por peritos. O jovem João morreu após participar de um treinamento na segunda companhia de infantaria. Governo do Rio de Janeiro terá comando de um campista mais uma vez, após dezessete anos. Rodrigo Bacelar assumirá o cargo de governador interinamente até o dia vinte e oito. Vladimir anuncia obras em Vila Menezes, Manhães e Porto Belo. O pacote de obras do bairro legal tem valor estimado em trinta e cinco milhões. Ainda Campos receberá quase três vírgula oito milhões de reais para incentivo à cultura. Motorista que atropelou o jovem na pecuária se apresenta na delegacia em depoimento e disse que não viu a motociclista. A jovem está internada em estado grave. todos os passageiros do submarino morreram. É o que diz a guarda costeira dos Estados Unidos. O submarino desapareceu enquanto fazia uma expedição até os restos do Titanic. Senac Rio oferece vagas de emprego para instrutores em campos. Mulher é detida após furtar diversas peças materiais aqui no centro da cidade. E ainda prova ciclística de São João Batista acontece no domingo. As inscrições vão até o meio-dia de hoje. Essas são algumas, é claro, das manchetes do portal folha1.com.br que você pode conferir a todo instante aí, sendo atualizado pela nossa equipe da Folha da Manhã. Sete horas e dez minutos, meu caro Cristino Áudio, presença importante sempre nesse programa, sempre bem-vindo aqui ao Grupo Folha, Folha FM, hoje sexta-feira, bom dia, um prazer recebê-lo aqui nesta manhã. Bem-vindo, bom dia, Cristino. Bom dia, Cláudio, bom dia a Luísio, bom dia Rodrigo, bom dia a todos os ouvintes que nessa manhã nos acompanham. Eu quero aqui o meu nome e nome da minha família também, já fiz isso particularmente, mas não tive oportunidade ainda de externar publicamente. Minha solidariedade ao Luísio, sei como pai que sou de seis filhos, cinco meninos e uma menina, é tudo que envolve o afeto e, Luísio, já fiz isso com você, pela nossa amizade, mas estou aqui a você, adoro a família, expressando o meu carinho e a solidariedade, tá bom, amigo? Perfeito, deixa eu trazer então o bom dia do Luísio, fazendo essa conexão direto, depois a gente traz o bom dia do Rodrigo. Luísio Abreu Barbosa, bom dia, bem-vindo mais uma vez ao Folha no Ar. Bom dia, Cláudio Nogueira, bom dia, Beto no estúdio, bom dia, Rodrigo, bom dia, Cristino, obrigado, meu nome, nome do meu filho, Dícaro, obrigado, minha família, da família de Dora. Enfim, acho que a melhor maneira de honrar o legado do meu filho é estar aqui, focando no trabalho, foi um belo jornalista, deixou o seu legado, mesmo jovem, marcou, marcou colegas, marcou sobretudo fontes, pessoas das quais ele pôde ajudar com o jornalismo, né, e agradecemos. Já, nosso bom dia, você deseja categorias específicas aos taxistas, autores replicativos, professores que nos acompanham nesse início de jornada de segunda a sexta. Perfeito, Luísio, só pra a gente seguir aqui, esse rito de abertura do programa, deixa eu trazer o bom dia do Rodrigo Gonçalves, hoje, na bancada conosco, Rodrigo, bom dia, depois a gente volta a conexão aí com o Luísio, pra ele abrir essa pauta, estartar esse programa de hoje. Rodrigo, bom dia, bem-vindo. Olá, Cláudio, bom dia, bom dia a todo mundo que acompanha a gente, é um bom dia especial ao Luísio, ao Cristino, nosso convidado de hoje, a todo mundo que acompanha o nosso programa, não só aqui em Campos, né, mas pelas ondas do rádio São João da Barra, São Francisco, São Fidelis, várias outras cidades da região, em especial também aquelas pessoas que estão com a gente nas redes sociais, né, que vão poder comentar esse programa, participar com a gente durante aí, até as nove horas da manhã. Boa, boa. Luísio, então eu peço você a gentileza de abrir aí, esse, estartar essa pauta de hoje, por favor. É, Cristino, você é um parlamentar com experiência em duas esferas, né, federal e estadual, e com passagem de destaque nas duas, né, até pelo seu, pelo seu, pelo seu quadro técnico, né, você é uma pessoa considerada por aliados opositores como um belo quadro técnico, né, reconhecido, independente de alguma eventual desagência política. O Brasil, muitos constitucionalistas que se debruçam sobre esse tema, dizem que o Brasil, a partir da Constituição de 88, de 1988, o Brasil vive um hibridismo. Por quê? A Constituição nossa é claramente parlamentarista, no entanto, o regime adotado no plebiscito, depois da Constituição, ali nos anos 90, onde se fez o plebiscito para ver se o regime queria ser parlamentarista ou presidencialista, o regime é presidencialista. Mas os legislativos têm assumido esse hibridismo, né, que é de base de uma maneira muito forte nos últimos anos. Basta citar, né, a questão do orçamento secreto no, no, no governo Bolsonaro, com a qual, eh, Bolsonaro, costurando com Arthur Lira, conseguiu colocar Teflon, qualquer tentativa de impeachment, mais de 100 pedidos de impeachment que ele tinha, nenhum, nenhum deles foi, foi colocado pra votar, eh, e aqui no Rio de Janeiro, eh, no estado do Rio de Janeiro, onde, eh, o índice, ou quando, quando, quando entrou de sola demais com, com deputados estaduais, inclusive com denúncias que teria tentado, estaria tentando gravá-los, arapongá-los, o resultado foi o impeachment de, 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 o índice, né? E temos que lembrar o impeachment de Fernando Polo em duas mil, em em cruz em 1992, presidente, então presidente da república, o impeachment de Dilma Rousseff em 2016. o legislativo descobriu o que manda bom dia bom dia Luiz essa questão assim ela é de fato muito oportuna para a gente discutir no Brasil porque o Brasil vive há muitos anos essa dualidade sim se por um lado tem uma concepção de que elegeu essa dualidade principalmente depois de um período que do ponto de vista histórico ele foi até curto em torno de duas décadas de ditadura de um regime autocrático elegeu o presidente da república a eleição direta e toda a comoção que ela envolveu toda a mobilização que ela envolveu obviamente deu a todos nós a sensação de que o exercício da democracia ele consistia basicamente em poder ter essa liberdade de escolher a presidência da república e acho que durante um bom tempo se relegou a um segundo plano a escolha dos parlamentares ou seja passou a ser uma dimensão menor isso olhando o que aconteceu nos anos no final dos anos 80 do processo de abertura de extensão que nós temos um pouquinho mais de cabelo branco vivemos ali aquele essas luzes invertidas aí nossa nos permite ter o testemunhal dessa época então assim ficou muito marcada essa possibilidade do exercício da democracia de uma maneira mais personalista e os parlamentos foram se montando meio que de forma coadjuvante acontece que fortemente ou seja embora algumas expressões do parlamento não tivessem essa percepção de um carisma de uma de uma presença pública você está aqui apenas como uma referência mas Ulisse Guimarães liderou todo o processo da redemocratização a partir das habilidades a partir das das qualidades como parlamentar mas com baixa capacidade de mobilização de massas tanto que se você viu o desempenho dele e de outros quando quando trazidos a disputa de majoritária nunca conseguiram de fato colocar na majoritária toda a força que tinham no parlamento e é essa e essa coisa dual essa coisa como você disse híbrida que veio ao longo dos anos demonstrando que se por um lado o parlamento tinha a visão de que poderia o Brasil seguir num caminho parlamentar como regime a população de um modo geral não enxergava e acredito que em boa parte não enxerga assim ora disso e considerando que num período muito curto também também no curso de duas décadas nós tivemos dois impeachment de presidente da república o que é um trauma o que é de forma direta uma uma um enfrentamento do presidencialismo feito pelos parlamentos mas aí com mobilização de rua que que também é uma coisa doida no Brasil né ou seja faz-se impeachment com uma uma falta de cerimônia que também não é compatível penso eu com o respeito ao regramento constitucional mas isso é um período muito muito particular bom dito isso o que a gente constata é que o parlamento ao longo do tempo foi tentando criar os instrumentos para de alguma forma exercer o poder é ou ocupar o pedaço de poder que que é compatível com esse peso que foi adquirindo ao longo do tempo Luiz a questão de orçamento é ela é a expressão mais visível disso porque isso que se convencionou chamar de orçamento secreto é o orçamento secreto para uma determinada parcela de parlamentares que por razões aqui que a gente não vai ficar desfiando mas tem interesse que ele não seja transparente mas o fato é que decidir o orçamento de maneira republicana de maneira eu diria que aqui aberta e transparente é sim uma função dos parlamentos no Brasil e no mundo todo como é que você equilibra isso não faz disso motivo de de chantagem de troca barata e de pequena política isso aí vai depender naturalmente de como é que as forças se equilibram dentro do parlamento então eu diria para você que sim os legislativos acordaram para essa possibilidade se empoderaram e em questões variadas que não são só orçamento tem de alguma forma se colocado e conseguido impor certa forma essas vontades ao longo do tempo quando a gente fala em empoderamento do parlamento a gente não tem como falar da questão do canal direto com a sociedade de forma geral você fez muito tempo parte da frente da agropecuária frente parlamentar da agropecuária inclusive acho que agora você ainda atua de uma certa forma como um certo consultor inclusive o Murilo Gouveia que é deputado federal da região quando esteve com a gente falou a respeito disso dessa contribuição que você continua dando a frente da frente parlamentar da agropecuária você acha que o parlamento hoje está mais mais aberto a esse diálogo com a sociedade e isso também tem facilitado esse empoderamento olha as frentes parlamentares temáticas e aí a frente parlamentar agropecuária com tudo que se possa dizer dela e é bom aqui a gente separar bem você tem uma parte do agro que já compreendeu todas as mensagens que vem hoje da sociedade como um todo mostrando que o Brasil tem potencial para ser de fato uma potência agroambiental que se destaca no mundo e tem como em todo setor essas pontas que são mais radicalizadas em torno de alguns outros objetivos mas eu diria para você que esse canal direto essa forma de se ouvir na base aquilo que está acontecendo e traduzir nas frentes parlamentares as vezes até perpassando um pouco as lideranças partidárias tradicionais isso está se tornando cada vez mais frequente no Brasil é verdade é uma tendência que hoje você tem não só em relação ao frente parlamentar agropecuária mais tem vários recortes dentro da câmara tem a frente da saúde que é muito forte aí você tem um recorte da frente evangélica que se une em torno de determinados objetivos você tem alguns núcleos que se formam de acordo também com a pauta então agora na reforma tributária setores determinados setores produtivos utilizam as frentes para tentar de alguma maneira equilibrar o jogo aí em relação a pauta tributária então é verdade sim que isso hoje faz parte do trabalho adicional que um presidente de parlamento tem que é além de conversar com as lideranças de partido tem que entender cada um desses segmentos e sem dúvida alguma o setor do agro ele muitas vezes é tratado de uma maneira pejorativa porque remete à origem da chamada bancada ruralista com determinado perfil mas hoje eu diria que isso está muito equilibrado a defesa do setor para o Brasil ela é muito importante o setor que realmente contribui o setor do agro um setor que tem uma participação uma incorporação de tecnologia que não se pode chamar esse setor mais de primário de jeito nenhum que ele conseguiu absorver de maneira muito intensa o conhecimento e traduzir isso em produtividade e o que falta é o Brasil entender que tem que ser protagonista de mostrar os avanços que ocorrem os avanços na percepção da proteção ambiental de que isso pode andar junto e que muitas vezes pelo discurso de alguns pelos exageros de outros isso acaba se perdendo Cristino você está seis meses sem um mandato eletivo tanto na Câmara Federal ou na Assembleia como é que é esse novo período da sua vida e aí eu vou pegar ainda um gancho nessa questão legislativa você me revelava que tem feito uns estudos aí desse novo comportamento desse Brasil comportamento dos eleitores comportamento político o que você já pode revelar sobre esses estudos que você finalmente vem conseguindo fazer aí bom primeiro de fato é uma oportunidade muito grande depois de 26 anos de vida pública somando meu tempo de mais de 40 anos no Banco do Brasil eu estou vivendo essa nova realidade de ser um colega aposentado do Banco do Brasil com um pouco mais de tempo para dedicar também a família como eu disse aqui eu tenho seis filhos cinco meninos e uma menina então dizia a minha mulher Bel um dia desse que de fato é reencontrar um pouco disso tentando refletir sobre coisas e reorganizar a vida também essa essa coisa de dar esse assessoramento ou esse conhecimento informal né a a vários setores aí mas especialmente ao agro que é uma paixão nossa pressupõe que a gente possa mergulhar um pouco estudar um pouco né viajar aqui e ali e ter a chance de fazer algumas reflexões então basicamente é eu tenho olhado comentei com a Luísa um dia desses eu tenho olhado um pouco mais para a política para os fundamentos assim né então estou aqui revendo a obra e eu quero até dar uma dica aqui para quem gosta que é a obra do de um de um espanhol né que é Ortega e Gasset e assim eu tenho procurado me aprofundar no conhecimento né do importante pensador aí que a gente é tem como inspiração e ele faz uma abordagem muito interessante sempre de figuras importantes da política inclusive do Mirabó que é outra que é outro fenômeno que a gente precisa entender e do ponto de vista mais diria que é olhando para o ambiente interno eu estou lendo um livro que também está servindo de inspiração para mim na construção de algo que eu estou escrevendo nesse momento eu estou lendo esse livro aqui que é Alimentando o Mundo que é um depois eu vou deixar a dica aí para vocês desses dois livros aí um é bem antigo que é do Ortega e Gasset que é esse aqui história como sistema né e e esse aqui que é Alimentando o Mundo que é do Clem e do Luna então assim eu estou dedicando tempo a rever muita coisa disso a estudar tenho interagido muito com o pessoal da PUC aqui do Rio que tem feito um trabalho muito interessante na área de desenvolvimento enfim conhecendo mais profundamente a economia do nosso estado a economia do Brasil e acho que é é muito importante que a gente entenda o seguinte a dimensão é do político a política em si muitas vezes ela é muito mal compreendida porque nessa abordagem interessante Aluísio do Gasset ele diz o seguinte uma coisa é o que a gente idealiza como imagem do político outra coisa é a realidade então quando a gente vota em alguém a gente não está votando para aquela pessoa ser nosso melhor amigo ou ser tudo que a gente idealiza que uma pessoa possa ser mas a gente está votando também em quem tenha efetivamente do ponto de vista da realidade a capacidade de implementar aquilo que a gente precisa então quando as vezes eu sou realçado meu perfil técnico eu sempre digo para as pessoas olha a técnica sem a política não teria me permitido ficar mais de duas décadas nesse ambiente entre executivo e legislativo ninguém faz isso sem ter a dimensão da política da correta negociação onde você sabe os limites onde você tem que trafegar dentro da política e ao mesmo tempo ter entrega que a população não admite mais que seja um político sem ação aquele enrolation aquele sujeito capaz de ter uma retórica mas que não tem na ponta do serviço público das realizações algo para entregar então respondendo a você nesse período eu tenho procurado fazer essas reflexões e de alguma forma sedimentar esse aprendizado e se esse aprendizado puder ser útil de alguma maneira eu acho que ele pode ser útil sem necessariamente eu ter que ocupar cargo público recusei alguns convites nesse período não por não por arrogância não por empáfia recusei porque realmente preciso de um tempo eu preciso fazer com que isso sedimente e que eu possa contribuir de maneira eu diria até mais consistente a partir desse período de tempo Cristiano o Teghc é sempre uma excelente referência tem o Teghc tem várias além de grandes filósofos é um grande aforista também tem grandes coisas que servem assim como mandamentos para compreender a nós mesmos e ao nosso semelhante talvez a definição mais famosa do Teghc seja o homem é ele e suas circunstâncias é isso quais são hoje as suas circunstâncias enquanto homem público sim Luiz eu diria que assim as circunstâncias elas primeiro são norte para a gente então quando eu disputei essa última eleição obviamente a gente sempre pensa primeiro eu fui durante vários mandatos o mais votado do norte fluminense o mais votado em cidades da região e primeiro fico um pouco desapontado com o fato da região norte especificamente municípios do norte não terem eleito uma representação portentosa né sequer elegeram né elegeram os municípios do estrito norte né fora o Murilo puja puja a base eleitoral no noroeste mas os municípios do norte não elegeram o que me faz sempre refletir sobre o seguinte será que determinadas regiões do Mato Grosso núcleo do agro abriram mão de ter representação na Câmara Federal será que determinadas regiões do nordeste abriram mão de ter representação então eu sempre penso que primeiro há muito tempo que eu defendo o voto distrital misto que é pra poder permitir que gente que tenha um perfil de defender algumas bandeiras seja eleito e que garanta representação regional então o voto distrital misto ele faz um pouco isso eu sempre tive voto suficiente pra me garantir nas duas dimensões tanto na dimensão de ser uma representação se você fizesse um recorte regional eu estava presente nesse recorte se você fizesse um recorte temático pela agricultura ou pelo óleo e gás eu também estava presente nesse ambiente tá certo a última eleição muito polarizada eu já pressentia o que aconteceu ou seja como eu não me coloquei e não vou me colocar em nenhum dos dois polos nem pra ser eleito nem pra ficar fazendo proselitismo evidentemente que se paga um preço então as minhas circunstâncias são primeiro refletir sobre a vontade do eleitor eu entrei na política pela vontade do eleitor eu era um técnico exercendo funções de secretário quando fui eleito então eu fui escolhido pra representar politicamente setores e só admitia sair da política não como muitos saíram porque tem impedimento jurídico tem eu só admitia sair ou deixar o mandato pela mão do eleitor pelo voto do eleitor então pra mim as minhas circunstâncias são de um certo lado uma preocupação com a ausência de dessa dessa percepção de que é necessário ter representantes e prestigiar os representantes que entregaram mas por outro lado de entender e respeitar resultado de urna porque seja o que for o eleitor tá certo ou ele tem sempre a chance de se reposicionar ou de pensar a respeito daquilo que fez em eleição mas sagrado esse direito direito democrático eu só queria tá chegando no final do bloco registrar aqui falamos falamos da definição de até Gasset sobre o que que define o homem são as circunstâncias né ele mesmo mais as circunstâncias a circunstância aqui é registrada pelo ouvinte pelo streaming telespectador Álvaro Sela agradeço o deputado Cristino por tudo que ele fez pela nossa cidade tá falando de Campos né perdão que pulou aqui agradeço agradeço o deputado Cristino por tudo que ele fez pela nossa cidade verba para a saúde bateu o recorde verba para a quadra esportiva de Santa Maria e do origem Macabu que está em construção verba para a nossa cultura bateu o recorde caminhão reta escavadeira patrói muito mais está na história da nossa querida Campos do Osgoita Casas Álvaro Sela quero saudar aí Aluís agradecer e saudar ao Álvaro Sela que nesse momento por exemplo tá sem mandato já esteve com ou sem mandato mas é uma pessoa altamente lutadora e eu respeito muito então dentro desse contexto né onde você tem lidar com questões nacionais mas ao mesmo tempo essa dimensão que às vezes é criticada por tantos né da gente poder ter um olhar eu acho que eu consegui através também do trabalho de gente como o Álvaro que sempre me me pressionou no bom sentido que sempre trouxe demanda a gente também dá uma resposta no universo aí da da real política né daquilo que a gente tem que fazer em favor é verdade eu acho que eu aloquei em campos mais de 50 milhões ao longo do meu mandato em saúde em agricultura é no esporte é apoiando a UF aí no hospital universitário é as minhas emendas nunca foram é demagógicas nem populistas né minhas emendas sempre foram de muita de muito investimento na base na estrutura das coisas eu vim outro dia pra dar início aí junto com o prefeito Vladimir e o vice é é Frederico Paes e equipes aí secretário Luizinho no início das obras é do novo pronto-socorro do Ferreira Machado e tantas outras que a gente pôde colocar recursos aí aí você vê o que você trabalhou virando na ponta algo importante pra população então agradeço aí ao Álvaro a saudação agradeço aí o carinho que sempre recebi em campo bom meu caro Cristiano vamos fazer um intervalo rápido aqui são sete horas trinta e nove minutos e a seguir a gente volta pra continuar essa conversa aqui o Almir Júnior já também deixou um abraço aqui o pessoal que tá participando aqui nosso carinho Almir até sim sim o Almir até comentou aqui a representação né ausência de representação para agricultura na Alerj e no Congresso Nacional é um preço alto pra nossa região bom sete horas trinta e nove minutos vamos ao intervalo a gente volta com o Cristino Áudio aqui no programa hoje na bancada com a Luís Abreu Barbosa e com o Rodrigo Gonçalves e é claro você que é mais importante acompanhando a gente pelo rádio ou pela internet continue ligado no oferecimento de Proteus Unimed Campus Laboratório Plínio Bacelar e Vacina Plínio Bacelar A Proteus moderna empresa